Música Eu queria conseguir ter piedade da nossa maldade Eu queria conseguir Eu queria ter certeza de que as cartas estão sobre a mesa Eu não gosto de mentir Os momentos que passamos quase sempre foram tão sanos Me custaram a lucidez E as profundas cicatrizes que nos deram os que são felizes Me ensinaram de uma vez Agora deixa a besta dormir Deixa ela adormecer Agora deixa a besta dormir Quem sabe ela se cura Ao amanhecer E as profundas cicatrizes que nos deram os que são felizes O anel que tu me destes era vidro Pra poder me sustentar Agora deixa a besta dormir Deixa ela adormecer Agora deixa a besta dormir Quem sabe se liberta ao adormecer Você vai ter esse motivo Eu perdi a minha humildade Eu perdi a minha humildade Você amou da tua arrogância No deserto do teu desespero No teu ego a toda instância No teu apego pelo passageiro 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 Obrigado.